E para tudo porque tem bomba na DC, assistiram The Flash e confirmaram que a Liga da Justiça e Snyder Cut é canônica. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e a gente recebeu essa notícia aí dessa bomba gigantesca, né? Lembrando que as ideias de The Flash realmente era trazer o Michael Keaton e deixar ele no universo da DC lá no DCU. E o filme de 2017 da Liga da Justiça continuaria sendo o cânone desse universo da DC e não o Snyder Cut que seria apenas, digamos assim, um especial, né? Para agradar os fãs, para o pessoal que realmente gostaria de assistir uma outra versão, ficando de fora, ficando de lado do DCU. E segundo alguns insiders, isso tudo vai mudar. Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like para saber tudo sobre cultura pop. E olha só o que realmente está acontecendo, né? Já rolou a primeira sessão teste de The Flash e os caras estão dizendo que o filme é um filmaço. Vários insiders já assistiram e estão dizendo que vai ser um dos maiores filmes de 2023. Lembrando que The Flash acabou sendo adiado para o ano que vem, né? E aí vem algumas mudanças realmente. Segundo eles, além do Flash ser um filmaço, o filme de 2017 da Liga da Justiça vai ser completamente apagado. E sim, o Snyder Cut volta com muita força e vai ser cânone dentro desse universo da DC. Ou seja, Snyder Cut está muito vivo. E será que pode rolar uma sequência de Snyder Cut 2? Já que agora tudo é cânone. Lembrando também que os rumores eram que o Ben Affleck se despediria de Batman, que não seria mais o Batman. E ele morreria nesse filme. E segundo esses insiders aí, ele não morre coisa nenhuma. Ou seja, pode ter Ben Affleck nesse universo da DC 2 Batman, né? O do Ben Affleck e o do Robert Pattinson ao mesmo tempo, claro, em universos diferentes. Com filmes e propostas completamente diferentes. E o filme do Snyder Cut realmente fazendo parte do universo da DC, do DCU, né? Da própria Warner. Pra quem gosta de Zack Snyder, que tem um público realmente muito grande, né? É uma baita de uma notícia. É uma notícia sensacional isso, né? Pra quem realmente curte isso. E aí pode abrir uma possibilidade, né? De um Snyder Cut 2? Será que poderemos ter uma sequência de Snyder Cut futuramente? Será que o Batman do Ben Affleck pode continuar nesse universo da DC junto com o Flash? Essa Liga da Justiça pode funcionar? Realmente eles continuarem com essa ideia dessa Liga da Justiça agora repaginada? Buscando coisas que o público realmente prefere do que esse filme de 2017? Isso pode realmente acontecer. E como fica a questão Batman do Keaton nesse universo? Porque, pelo que estão falando, o Batman do Keaton ia ficar nesse universo, né? Até rolou imagens do filme da Batgirl ali, daquele filme que vai ser pra HBO Max, que aparece a Batgirl lá, com o Michael Keaton aparecendo. E será que realmente ele vai ficar nesse universo? Vai ter dois Batman nesse universo? O Michael Keaton e o Ben Affleck? Olha, aí já fica meio confuso, né? Só assistindo o filme pra saber. Mas eu acredito, tá? Que ele não vai ficar nesse universo da DCU. Ele vai continuar no seu próprio universo, o mesmo universo de sempre lá. E talvez a Batgirl seja desse universo, seja uma continuação do Batman do Tim Burton. E isso eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é o que mais faz sentido. E lá no universo da DCU, continua tudo intacto, né? Com a Mulher Maravilha da Galgatô, com o Aquaman do Momoa, com o The Flash, né? Que a gente já sabe, né? Do Ezra Miller. E também o Batman do Ben Affleck. E assim vai, assim vai se fazendo uma Liga da Justiça. E talvez um novo filme aí. Talvez do Zack Snyder. Talvez um novo filme da Liga da Justiça, com outro diretor. Uma nova versão. Isso pode realmente acontecer. Mas é uma notícia bem legal pros fãs do Snyder, né? Mas então tá, pessoal. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando tudo sobre cultura pop. Até mais!